Música Habanos Papam Estamos em direto do Vaticano onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão O Papa Francisco é argentino e vem substituir Ben Tu-16 A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu o fumo branco pela chaminé da Capela de Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto